Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os meus bonés preferidos. Tá todo mundo pedindo, ah André, fala aí qual boné você mais gosta de usar. Me perguntando muito no Twitter. Já deixa um like nesse vídeo aí, se inscreve no canal e eu aguardo o seu comentário do boné que você mais gostou. Eu vou começar com esse modelo aqui, ó, da Calvin Klein. Eu gosto muito desse boné. Ele é azul, ele é todo preto. Eu tô numa vibe de usar só boné escuro, preto. Então não se assuste porque a maioria dos meus bonés todos são pretos agora. Aqui é a etiqueta. E eu gosto bastante desse boné. Eu gosto de usar ele no dia a dia, vou pra academia, às vezes eu acordo, vou dar uma volta com os amigos na praia. Eu prefiro sempre estar usando esse boné aqui, eu gosto muito dele. Também tem um outro que eu tô gostando demais. É esse daqui, ó, da Forever 21. Essa cruz aqui, espero que dê pra você ver em casa. É muito legal esse modelo aqui desse boné. Forever 21. Também gosto muito desse boné. Esse preto aqui, ele... a aba dele é meia curva aqui, então é bem legal. Eu não gosto muito de boné de aba reta. Eu gosto de boné com essa aba mais assim, ó, que resguarda mais o rosto, também protege do sol. Porque o intuito de você usar boné é proteger o seu rosto da radiação solar, tá? Gosto muito desse boné. Costumo bastante também pra academia com esse daqui, ó. Tem esse do Superman. Esse daqui é o Oconcur. Tô sempre com ele. Tem vídeos no canal também, já usando esse boné aqui do Superman. Esse daqui eu comprei no site do AliExpress. Eu gosto bastante. Esse boné aqui, o modelo dele é de jogador de beisebol. Então ele vem até um pouco mais abaixo, ó. Tem como você encaixar a orelha aqui dentro dele. Ó, bota a orelha aqui assim. Tranquilão, tá vendo? Ó, pontinha da orelha. Eu gosto bastante desse boné. Ele eu uso também bastante, esse boné aqui. Aqui tem uma costura aqui em alto relíquio. Espero que dê pra você ver o logo aqui do Superman. É muito legal esse boné. Eu gostei muito. Se eu não me engano, ele não foi tão caro. Ele foi R$19,00. Esse boné aqui foi R$19,00. Esse daqui foi R$59,00 na Forever 21. E esse daqui na Kelvin Klein foi R$80,00. Eu comprei no saldo esse boné aqui na Kelvin Klein. E eu gostei bastante desse modelo. Tinha ele azul e tinha também a letra vermelha. Eu gostei dessa cor aqui, ó. Do azul. Se você quiser me enviar qualquer presente, quiser me enviar carta também, eu agora tenho uma caixa postal no canal. E deixar na descrição o endereço da minha caixa postal. E você vai poder enviar o que você quiser pra mim, tá? Se for uma caixinha, vai ser muito bem-vinda também. E pra finalizar, não desmerecendo o nosso boné com a bandeira do Brasil. Esse boné aqui eu comprei na Copa. Já tem, ó, bastante tempo. Mas esse daqui é um dos bonés que eu acho que é o Coringa. Acordei de manhã, vou sair pra algum lugar, vou pra faculdade, vou andar de bicicleta. Primeiro boné que eu vejo na frente é esse daqui. Eu já coloco ele na cabeça, não pentei o cabelo nem nada e já saio com esse boné mesmo. Eu gosto muito dele. Ele não tem aqui o regulador. Então, você na hora de comprar um boné desse, vai ter que experimentar. Porque se você tiver um cabeção, ele vai ficar muito apertado. Então, você tem que comprar um boné desse modelo aqui, de acordo com o tamanho da sua cabeça, tá? E também, se a tua cabeça for muito pequena, ele vai ficar sambando na sua cabeça. Esses foram os bonés meus preferidos aí, que eu tô mais usando e mais apegado aí. Então, você tem que comprar um boné desse modelo aqui.